Olá investidores, aqui é André Moraes, hoje é dia 25 de junho de 2013 e esse é mais um vídeo falando sobre o momento do mercado de ações. Hoje o mercado deu uma repicada em toda aquela queda que vinha tendo, o mercado amanheceu já muito bem, deu uma queda no meio da tarde, mas acabou fechando até acima do rompimento. Para quem acompanhou o gráfico intraday, percebeu que hoje foi muito difícil de operar e ele ficou trabalhando o dia inteiro aqui entre esse topo e essa linha de tendência de alta que no determinado momento foi rompida, então se a gente vier aqui, der uma modificada nessa linha, a gente percebe que ela vinha sendo seguida e foi rompida aqui nesse ponto, mas rompeu no candle, voltou no outro, acabou que a gente reposicionou essa linha e foi para cima, mas não foi muito para cima, subiu alguma coisinha e acabou voltando, fechando aqui perto desse topo anterior. Então foi difícil trabalhar no intraday, no day trade, mas para o swing foi praticamente impossível entrar em novas ordens de venda com o mercado repicando. Como eu disse, se o mercado subir agora, ele vai subir sem eu estar comprando nada, porque realmente não me interessa fazer operações contra a tendência. Então hoje foi um dia que o operador de swing trade amarrou as mãos para não fazer nada, justamente para não entrar na venda com o repique do mercado. Bom, vamos torcer para que amanhã a gente tenha um dia movimentado, diferente do que foi hoje, que foi um dia meio xoxo, e que a gente, se o mercado voltar a cair, a gente tenha aí uma possibilidade de fazer novas entradas, principalmente aquelas já estudadas no estudo do domingo. Então um grande abraço e até amanhã no nosso próximo vídeo. Obrigado.